eu tô no deserto de tão quente que tá eu acho que quando eu falei pra vocês que eu vou de calça eu não vou de calça, eu vou de remuda porque tá muito quente gente, gente, percebeu que eu tô um pouquinho louca, mas não ligue é que eu tô meio gripadinha, com o nariz escorrendo, mas não deixei ela pra lá então gente, vou pedir pra minha roupa agora eu vou pro meu tênis, minha mãe vai ganhar o meu cabelo, que eu vou gravar um pouquinho pra vocês, claro e eu faço minha maquiagem, eu almoço, eu vou pra escola, eu vou gravar, eu vou fazendo tudo é tipo uma rotina, como eu vou pra escola, as minhas coisas, eu não vou acordando também, né deixa pra lá, vamos começar, gente, eu peguei minha meia aqui, e o tênis também tá aqui comigo então gente, eu acabei de pôr o meu tênis, eu vou fazer o meu tênis não deu muito certo, mas eu mostrei, gente, eu pus o meu tênis agora minha mãe vai arrumar o meu cabelo e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, é isso, gente, eu vou mostrar o que eu passo sim, vai comigo então gente, é isso, eu vou chamar minha mãe agora, né então, quando eu começar a fazer o penteado, eu vou chamar vocês também gente, o penteado que minha mãe vai fazer é o mesmo que tá na minha cabeça o rabo de lado, gente, vai ser o cabelo rabo de lado, bem simples, é bem simples é, com um laço esse daqui, ó, vou pegar o laço aqui minha bagunceira do gel eu tô em dúvida entre esse, esse laço pera e esse laço da Barbie então gente, então gente, eu tô pegando as coisas aqui pra mamãe passar meu cabelinho bonitinho eu vou pegar aqui a xixinha, eu quero uma rosa aqui um pacote de xixinha rosa tá gente, eu vou pegar aqui tem dois tons de rosa esses dois aqui esses três aqui esse claro, escuro esse mais ou menos, menos fruto e esse claro, gente, eu vou ver lá mas eu vou pôr rosa vou ver qual estão combinando mais aqui, gente cheguei aqui pronto, gente já escolhi, vai ser aquele mais ou menos do meio, vocês viram é, só eu vou aqui a bagunceira do céu nossa gente, eu estou muito com a cabeça minha mãe vai pra ficar muito bonito eu nem sei o que eu faço eu estou com a cabeça cabelo eu vou passar meu desodorante meu desodorante, gente meu desodorante passar aqui, já eu vou com vocês Gente, agora eu vou pegar meu perfume Gente, tem essa opção Essa opção E essa opção Gente, isso daqui é muito fofinho Eu acho que eu vou usar isso daqui de tão fofo que é, gente É isso, gente Eu vou passar aqui meu perfume Cheirosinho Mas eu nem precisava muito perfume Eu só quero passar meu Porque eu já sou cheirosa A gente tá passando um gulzellzinho Tá passando um chamão A gelatina, né É, tá passando a gelatina Penteando com a gelatina Olha isso Meu sonho Um feijãozinho E um arrozinho Tchau, gente Essa foi minha rotina Quando eu vou pra escola Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau